Ela é americana Bem vindos, estamos de volta E temos uma atração hoje que veio da cidade de Ipú Aqui do nosso Ceará para o nosso programa Vitinho cantou, vem pra cá Vitinho cantou Chama! Isso daqui estourou viu Na pegada do Vitinho cantou Assim, assim ó Olha que o dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família intocável Fé inabalável Eu peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é E essa vida é muito louca É E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Pegar a lanterna verde pra nós envasar Chama essa danada que tão doida pra Pular lá Patricinha vem da pista pra Saranacá Vida de artista todas elas É o Vitinho do rodo De lá corte no peito Sempre acostumado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que vai E essa vida é muito louca E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Vai E essa vida é muito louca É E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré E o dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família intocável, fé inabalável Eu peço ao meu Deus que proteja meus aliados Pois é E essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Pegar a lanterna verde pra nós envasar Chama essa danada que tão doida Pula lá, patricinha vem da pista pra sarra na cara Vida de artista todas elas querem É o vinte do rodo, de lagorte no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar Que essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar E essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Chama, chama E serve de cantor, menino Show do Vinte cantor Tudo bom, querido? Show de bola, viu? Você tá vindo de qual cidade? Está de Ipu Mas me fala, fala pra família aqui Como foi essa emoção lá no Ipu Você botou no jornal que vinha pro nosso programa Você tinha um sonho Fala pra família aí Fala pra família que você falou pra mim na interna aí Fala, fala Desde os sete anos de idade, viu? Que eu venho batalhando Hoje já tem dezoito anos, viu? Já tem dezoito anos Desde os sete anos que eu venho batalhando E sempre tive um sonho de cantar No programa de TV, né? Sim Aí veio a oportunidade aqui no seu show Aqui no show do Tatu Júnior Aqui na TV Metrópole A emoção me consumiu Toda a minha cidade gostou Foram lá colocando os portais de notícias e tal, entendeu? Pude realizar meu sonho Em nome de Jesus Você está há quantos meses esperando pra se apresentar aqui, já? Faz quase um ano já Quase um ano, quase um ano, viu? Quase um ano que ele está esperando por a vez dele aqui, já Mas deu certo hoje, né? Deu Mas foi um prazer ele receber aqui, viu? Show Posso mandar um abraço pra minha cidade? Mande um abraço pra cidade do Ipu Quero mandar aqui um abraço, ó Pra minha cidade de Ipu, Ceará, viu? Toda a galera de Serra da Ibiapaba Da Serra da Ibiapaba Minha serra querida, viu? Um abraço pra todos vocês Vamos levar esse nome longe, viu? Maravilha Leva um abraço pra família, viu? Pra cidade do Ipu Valeu Obrigado Olha, deixa eu falar aqui com a nossa amiga Iris Má Furtado Dona do Carneiro Ordone Que prazer lhe receber aqui Essa mulher que é Uma mulher visionária Uma mulher realmente trabalhadora Que merece todo o nosso apoio Seu boa tarde pra família cearense Para os clientes do Carneiro Ordone, querida Seu boa tarde aí pra família Ah, Tato e Júnior Foi um mesmo prazer participar Desse show maravilhoso Divertido Eu estive lá Tá com as duas semanas Realmente fui super bem recebido Quero agradecer, viu? Pela gentileza Do almoço maravilhoso Que eu estive lá com o prefeito de Paracuru Meu amigo Exatamente Fiquei muito feliz de recepcionar o senhor lá Realmente foi muito bem recepcionado por você Tá bom? E eu quero agradecer aqui a recepção Tá bom? As minhas lojas Carneiro do Ordone O original E Carneiro do Ordone O botequim Né? E muito feliz de participar do seu programa Um programa de grande audiência Veio mais vezes Estou muito feliz Com certeza Adorei Bacana Tem muita energia É muito gostoso Obrigada Muito obrigado Vamos receber mais uma atração O nosso amigo Hilton Marques No nosso programa Maestro Jefferson Tudo bom, querido? Prazer Bem-vindo Eu estou muito triste Você foi embora Agora só resta saudade De você O que esperei que você Fizesse comigo Você não tem coração Eu vivo a sofrer Você vai sofrer Por quanto que eu sofri Por você Vou curtir pra esquecer Aquele amor Que me fez sofrer Saí Esta paixão Não quero outra não No meu coração Agora estou livre Pra viver Se já estou em outra Pra valer Eu acreditei em você Eu acreditei em você Tantas loucuras de amor Você mentira Você mentira Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Que me fez sofrer Que me fez sofrer E me fez sofrer Vou curtir Eu acredite em você Vou curtir pra esquecer Aquele amor Que me fez sofrer Que me fez sofrer Saí E me fez sofrer E me fez sofrer E me fez sofrer E me fez sofrer Ô Hilton A pescaria foi ótima Nossa Cara Quando eu vou pescar Olha a família Esse rapaz Trouxe um tambaqui Pra mim Que dá 20 quilos É sem exagero É enorme o tambaqui Rapaz Muito grato Muito grato viu Com certeza Obrigado mesmo de coração Onde foi essa pescaria Paracuru É em Paracuru Aonde eu tô morando agora Nossa rapaz Muito obrigado viu Deixa eu mandar um alôzinho Pra galera Lá de Paracuru Manda um alô querido Gente É Mandar um alô aí Pra galera De São Gonçalo do Amarante Paracuru Com o Tivan Aqui na Câmara de Tivan Paracuru Cumbi Paraipaba Calcaia Calcaia E outra região Todo nosso Ceará É isso Todo nosso Ceará Com certeza Brasil inteiro aí Obrigado de coração E pra família Galdino Lá de São Gonçalo do Amarante Maravilha Família Galdino Aquele abraço Tato Valeu Ildo Olha essas meninas São maravilhosas Nossos jurados Todos lindos Obrigado mesmo Lindo Leva um abraço Viu Obrigado aí Tato Show Obrigado a você Valeu Deixa eu falar aqui Com o nosso Com o nosso Queiroz parente Seu boa tarde Queiroz Tato primeiramente Eu queria agradecer Novamente Essa oportunidade De estar aqui Nesse programa Sensacional Hoje está pra lá De especial E eu falei pra galera Fica com a gente aí Que você Tem uma tarde garantida Tato eu estive lá Na praia do Diogo Beberibe Sim Rapaz foi recebido Lá de tapete vermelho Coisa boa Show do Tato Júnior Lá Está bombando Queria mandar um abraço Pra toda a galera Lá da barraca Portal das fontes Que está ali Aguardando lá Viu Meu amigo Claudinho Tem peixe lá Peixe Tem água de coco Camarão Água de coco Cêveja gelada Um bom uísque Vamos lá galera Eu queria mandar um abraço Também para o Cé da Praia A Lúcia A Maria Helder Toninha Marlen O Cabeça E toda a família Barreto Essa família maravilhosa Que dá um show Lá na Praia do Diogo Queria mandar um abraço Especial pro meu parceiro Adrien Esse é moral Renalda E Robson Também Gente da melhor qualidade E o Dena Lá do Carlito Pamplona Queria aqui agradecer demais A sua presença Na nossa live Que foi um estouro Foi boa né Querizão Você gostou do ambiente Adorei Foi sucesso Querizão Sensacional Sucesso total Vamos mandar um abraço Para o nosso amigo Lá A Celino Neto A Celino Neto Que vai estar aqui No nosso jurado Na próxima semana No próximo domingo Vai estar aqui Se Deus quiser E quem quiser acompanhar O Queiroz Parente No Instagram Vai lá Arroba Queiroz Parente Eu queria agradecer também Ó Quem quiser levar o Queiroz Para fazer a farofa lá Só dá uma ligadinha 98639 0482 E vai a caravana Completa Vai tato Vai tudo Que a gente vai botar É para arrebentar Tamo junto e misturado Deus te abençoe Valeu querido Amém Temos mais uma atração família Agora é a vez Do nosso amigo Línio Brega No nosso programa E aí garoto Eu confiei em você E me dei mal Entreguei por inteiro Fui cara de pau Você me traiu com um amigo Isso é totalmente traição Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Com meu amigo Isso não podia não Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Com meu amigo Isso não podia não Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Eu confiei em você E me dei mal E me dei mal E entreguei por inteiro E entreguei por inteiro Fui cara de pau Você me traiu Você me traiu com um amigo Isso é totalmente traição Em quem devo eu confiar Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Com meu amigo Com meu amigo Isso não podia não Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Com meu amigo Isso não podia não Em quem devo eu confiar Em você ou no Ricardão Eu sou Ricardão Eu sou Ricardão Que é o DDD É o 987 35 0911 Maravilha, só um pouquinho que você vai cantar aqui Vai cantar mais no nosso programa Vamos falar aqui com a Esplendor, boa tarde Esplendor Seu alô para a família Esplendor, seu boa tarde Esplendor Mas está muito bonita Que elegância Fabulosa Esplendor Está um luxo Como diz a minha amiga Paulinha Que eu estou me lascando de saudade dela Boa tarde família Boa tarde Tato Eu não posso deixar De parabenizar aqui a turma A homenagem sua A nossa homenagem Que o Fagata Foi o Fagata da TV Jengadeira que fez a homenagem A Caravana do Conde fez uma homenagem Ao Tato Júnior Dia 4 Foi assim uma maravilha Foi um estouro né O Fagata apresentou A pessoa do Marcondes Quem lhe homenageou E tivemos aqui a nossa produtora Luna Santiago E eu Leine né Foi excelente Você é merecedor dessa festa Obrigado Fiquei muito feliz Fiquei lisojeado viu Fiquei muito lisojeado E compartilhar com todos vocês Esse momento tão especial Tato Você é uma pessoa especial Gratidão será sempre a palavra Eu sou muito feliz em ser Fazer parte da família cearense Da TV Metrópica Canal 16.1 Posso idônio Meu chefezinho Posso idônio Você é esplendor Eu deixo E eu quero aqui Agradecer aqui a nossa Bancada feminina Que tá toda linda Irismar Furtado Irismar Rosângela 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 Mendes Mário Moreno Leilinha Sousa Andresa Lima Andresa Lima Parabéns Você merece todo esse carinho Esse apoio Mas eu quero deixar aqui Um alô Um cheiro Uma turma Bem legal Que assiste Todo domingo O seu programa Essa turma É lá o bar Do Geraldinho O escondidinho Tá a turma Toda ligada O Marcos Viana Tá todo mundo Lá juntos Que beleza Vamos abraçar Toda essa moçada Maravilhosa Toda essa moçada Olha Leilinha Sousa Vem pra cá Por favor Pra mostrar vocês Pra família Cearense Vem pra cá Vem pra cá Leilinha Sousa São as novas contratadas Do show do Tato Júnior Vem pra cá Depois eu vou dizer O que aquelas irão fazer Tira a máscara Por favor Tira a máscara Tira a máscara Só pra Só pra família Ver vocês Só pra família Ver vocês aqui Olha Essa aqui Você é a Andresa Andresa Lima E você é a Leilinha Você já foi assistente De palco Já do Nosso saudoso amigo Queiroz Ribeiro Eterno Você é lindíssimo Também Obrigada Tudo bom Tudo ótimo Obrigada pela oportunidade Estou felicíssimo De receber você aqui E receber você também A Andresa Andresa Lima Eu vou procurar aqui Um espaço Pra colocar vocês Aqui no nosso programa Eu já tenho aqui Sete mulheres lindas E quero botar mais sete Tá bom Pra fazer catorze Catorze mulheres Claro Viu Tá bom Muito feliz Tá certo Quer mandar um beijo Pra sua mamãe Beijo Mãezinha Que tá aqui Comigo Mas você Você é Você é lindíssima Fala o seu Instagram Alguma coisa Qual é o seu Instagram Meu arroba É lima andresa Anderline Tá Sim E vamos lá Né gente Vamos lá E o seu Instagram Querida Divulga aí Meu Instagram É Leilinha Souza Pode ir lá Me seguir Vai ser uma honra Estar com você aqui Viu Tato Muito obrigada Tá bom Sentem lá no lugar de vocês Porque a gente lê Só um momento Sim Fala meu amor Eu quero agradecer também Né Por essa rica oportunidade E eu espero trabalhar Mais e mais com você Com todas Né Com todos Obrigada Aqui são as nossas Tate lindas Maravilhosas Viu Tá bom Prazer Tá meninas Ela é linda né Beleza Senta lá por favor Olha mas Vamos cantar mais Né O Linho Brega Vamos cantar mais Maestro Jefferson Mais sucesso Beleza Amigo Pra que tanta bebida Amigo Pra que tanto sofrer Se ela não te quer mais Seja o que Deus quiser Saia dessa Arranje outra mulher Amigo O mundo não acabou Levanta Sai dessa mesa de bar Deixe essa vida cruel Desse pé de balcão Acorda Volta pra vida Irmão Todos aqui te diziam E tu não acreditava Quando tu dava as costas O outro entrava O outro entrava Mas como diz o ditado Se não presta Joga fora Mande esta mulher Diz cara Diz cara De ir embora Mande esta mulher Diz cara De ir embora Amigo Amigo Pra que tanta bebida Sofrer Amigo Pra que tanto sofrer Se ela não te quer mais Seja o que Deus quiser Saia dessa Arranje outra mulher Amigo Amigo O mundo não acabou Levanta Sai dessa mesa de bar Deixe essa vida cruel Desse pé de balcão Acorda Volta pra vida Irmão Todos aqui te diziam E tu não acreditava Quando tu dava as costas O outro entrava Mas como diz o ditado Se não presta Joga fora Mande esta mulher Diz cara De ir embora Mande esta mulher Diz cara De ir embora Mande esta mulher Diz cara De ir embora Show Leve um abraço Pra família Querido Muito obrigado Vamos falar de HS Baterias Tato, se antes era bom Agora ficou muito melhor Eu estou falando da nova Bateria Moura A peça original das maiores montadoras de veículos do mundo Dos dez carros mais vendidos no Brasil Nove já vem com Bateria Moura Agora com uma nova roupagem Mais tecnologia Mais energia Para o seu carro Ligue para 34670129 e peça a sua nova Moura na HS Baterias Tamara Nunes E em HS Baterias a promoção Nova Moura continua Lá você encontra Bateria Moura de 60 amperes Em dez parcelas fixas de 37 reais E com a devolução da sua bateria usada Anota aí o telefone DDD 859-8885-1404 HS Baterias entrega em toda Fortaleza e cidades vizinhas HS Baterias é mais força para o seu carro Famílias, passem HS Baterias Família, o cantor Cláudio Alexandre está com um clipe lindo Solta o VT Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra você me guardei Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra você me guardei É forte esses sentimentos Não dá mais pra segurar Se você me quiser vem pra mim Vem correndo me amar Sou louco por você, por você Vem correndo me amar É forte esses sentimentos Não dá mais pra segurar Se você me quiser vem pra mim Vem correndo me amar Sou louco por você, por você Vem correndo me amar Com o Alexandre Vem correndo me amar Eu me acho que você me amar Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem correndo me amar Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra você me guardei Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por esse momento eu esperei Maestro, um show pra sapetes! O que que tem lançar mais um? Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Isso é assim! Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Vai segurando! Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Vai na samba-dinha, samba-dinha, samba-dinha Vai na samba-dinha, samba-dinha, samba-dinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na samba-dinha, samba-dinha Apoio cultural HS Baterias A sua moura mais perto de você Baterias para automóveis nacionais e importados Para caminhões, motos e náuticos Baterias estacionárias e stop-stop Entregamos em Fortaleza e cidades vizinhas Trabalhamos com pneus, filtros e troca de óleo nas nossas lojas Em Fortaleza e Maracanãô Entre no nosso site hsbaterias.com.br Ligue 3467 0129 Ou peça pelo WhatsApp 98885 1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Plantão de venda De segunda a sexta até as 22 horas Aos sábados até as 18 horas Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios Minha vida é grata por esse país É aqui meu compadre Na transportadora Transvital Limitada Que fazemos a sua mudança residencial ou comercial Com rapidez e segurança para todo o Brasil Com profissionais experientes E uma frota à disposição A Transvital Limitada Dispõe de atendimento personalizado Evite dor de cabeça Venha para a Transvital Limitada Ligue agora WhatsApp 986413858 Transportadora Transvital Limitada O prazer de transportar sua mudança Minha vida é andar por esse país Amiga dona de casa Hoje vou te apresentar o Lava Louças Limpa Fácil Além de limpar, desengordurar Tem um cheirinho muito gostoso A espuma do Lava Louças Limpa Fácil É uma beleza na sua cozinha E olha, são quatro fragrâncias Limão, maçã, neutro e clear O Lava Louças Limpa Fácil é sensacional Rende mais, limpa mais Desengordura mais E deixa um cheirinho de apaixonar Você só vai notar a diferença quando usar Produtos Limpa Fácil Toda casa tem Olá pessoal, eu sou o Peixoto das lojas Peixoto Móveis E hoje eu trago aqui inúmeras novidades para vocês Estou esperando vocês aqui em nossas lojas Com muitas novidades Tudo em móveis e eletrodomésticos para o seu lar Então nós temos geladeiras TV Temos gelágua Temos fogão Temos guarda-roupas Comodas, cozinhas e estufados Tudo o que você precisa para o seu lar Vem aqui conferir Qualidade e menor preço É aqui nas lojas Peixoto Móveis Rua São Francisco 366 Capuã E o nosso zap é 8567 1898 Você quer trocar? Financiar? Ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Guinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções, Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9-9657-0772 Olá! E agora eu vou falar para vocês de Munk Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A Munk Leal Sempre procurando soluções versáteis do ramo de alocação de Guindalto Munk Oferece içamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços Guindastes Postes e árvores Colocação Elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra Carga e descarga WhatsApp 99766 8797 Eu falei para vocês de Munk Leal Isso, Tato! Aqui no mundo das maquiagens o artista vai encontrar tudo o que ele precisa para compor o seu espetáculo Olha, aqui a gente tem maquiagens artísticas e social E tem adereços para circo, para teatro, para cinema, para compor personagens Então está esperando o que? Corre e vem para o mundo das maquiagens Está esperando o que? Para conhecer o Shopping Varejão de Baú Gente, eu quero dizer para vocês que o Shopping Varejão já está de portas abertas Te esperando com vendedores qualificados para bem te atender, viu? O barato é aqui Pega seus familiares para o ponto certo da economia Está esperando o que? Vem para cá você também Vem! A autêntica Paçoca MM Atua mais de 19 anos no mercado Atendendo as melhores redes de supercar do Ceará Paçoca MM Procure já o nosso revendedor 85-3284-3314 989-56-1423 Siga no nosso Instagram Arroba MM Paçoca Essa tem sabor de quero mais Até aqui! Atendendo as melhores redes de supercar do Caçam